Olá, olá pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo certo? Olha só, chegando agora aqui no canal, já quero convidar você a se inscrever. Se inscreve aí no canal, porque estamos rumo aos 20 mil e você pode me ajudar aí se inscrevendo no canal. E claro, não esquece de ativar as notificações, porque aqui a gente sempre fala sobre marketing, a gente dá renda extra, automações e redes sociais. Então, se algum desses assuntos faz sentido para você, você gosta, seja inscrito aqui na comunidade, tá? Então, olha só, vou falar hoje para vocês sobre a fase de aprendizado, nova fase de aprendizado do Facebook, porque antigamente já tinha essa fase de aprendizado, passou por um período que não estava mais tendo isso, tá? Teve um determinado momento que sumiu e agora com muitas mudanças que estão acontecendo, né? Aí no Pixel, inteligência artificial, mudanças no gerenciador de anúncios, vendas que não marcam mais, né? Muitas pessoas estão partindo para UTMs, Tag Manager, muitas formas para conseguir fazer as marcações certas. Muitas mudanças estão acontecendo. E agora também, então, chegou aí também a verificação aí, no caso, né? Aprendizado, né? Estava até olhando aqui minha conta de anúncio, que eu já vou puxá-la para a tela aqui. É aprendizado aqui. Voltou para a forma de aprendizado. O que significa aprendizado? Aprendizado é que você subiu uma campanha, ele precisa atingir em 7 dias 50 vendas para que ele consiga entender qual é o público que está comprando de você. Qual é o público ideal que tem interesse nesse determinado produto ou serviço que você está divulgando, tá? No caso, mais para produto, tá? Físico ou digital. Então, se você não alcança esse aí, porque muitas pessoas, às vezes, não têm muito custo, muito valor, e a campanha também não exige muito valor, principalmente quando é um valor de ticket baixo, quando você coloca valores pequenos e não alcança essa meta, no caso, de atingir 50 vendas em 7 dias, você entra num aprendizado limitado. Muitas pessoas dizem que você precisa injetar mais valores aí para alcançar logo esses resultados e entrar na opção de ativo e cair fora dessa opção de aprendizado limitado. Mas não cai nisso, porque tem muitas. E você vai ver no YouTube, bem provável, vai ver muitos vídeos e muitas pessoas vão falar que você não deve fazer isso, você não deve aumentar seu custo, não precisa aumentar o valor, colocar mais valor ali para o Facebook, porque você já sabe da norma, né? Que quanto mais valor você coloca no Facebook, mais ele percebe que você tem para investir, mais ele acaba pegando o teu dinheiro. Então, quanto mais você demonstra menos ter, mais ele te ajuda a vender para mais você investir nele. É uma mão dupla aí que é assim que funciona. Ele te ajuda, você ajuda ele, ele te ajuda também. Mas vai ter trabalho dessa forma aí, você tem que mostrar para ele que você tem pouca verba e para que ele daí, deixa que ele se vire, que ele vai encontrar compradores para mostrar que ele serve para você e você assim vá usando ele cada vez mais, tá? É para isso que serve o Facebook, para vender. Então, essa questão de aprendizado limitado, quando entra ali, não te preocupa, continua mantendo a campanha, vai duplicando elas e tudo mais, as que estão dando resultado, é claro. Aqui não está, você já sabe o que faz, desativa. Então, vou só puxar a tela aqui e mostrar para você como que fica o aprendizado, em aprendizado, quando se sobe uma campanha, a mensagem até mesmo mostra e quando tem aprendizado em fase de aprendizado e aprendizado limitado. Olha só. Muito bem, olha só pessoal, estou em uma campanha aqui, tá? Eu não estou em campanha, estou no conjunto de anúncios de uma campanha minha aqui, para mostrar para você que ela está em fase de aprendizado, tá? Aqui, quando você passa com o mouse em cima, já mostra. Processo de fase de aprendizado, compras uma de 50 que você precisa fazer e aqui embaixo já mostra, esse processo pode levar 7 dias, ou seja, ele precisa que os seus anúncios estão em vinculação, o nosso sistema está aprendendo, a melhor forma de vincular-nos, você poderá ver alterações no desempenho, custos mais elevados durante esse período, como o desempenho ainda não está estabilizado, evite editar o conjunto de anúncios durante a fase de aprendizado, que é isso que é algo que eu já vou comentar agora. Antes disso, se você quiser aprender mais, quiser saber mais sobre isso, você pode clicar em saber mais que você vai receber aqui, vai abrir uma nova aba, bem detalhada as informações que você precisa saber. Eu vou abrir uma outra campanha aqui, mostrar para você como fica na parte de aprendizado limitado. Muito bem, olha só, aqui já estou em um conjunto aqui, de uma outra campanha, onde está aqui mostrando que estamos aqui em um aprendizado limitado, tá? Aqui ó, conjunto de anúncios limitado por orçamento, ele diz limitado por orçamento, é como se ele quisesse dizer aqui, ó, esse conjunto de anúncios não está gerando um número suficiente de compras para sair da fase de aprendizado, porque seu orçamento pode estar muito baixo, considera aumentar seu orçamento ou combine conjuntos de anúncios semelhantes. Aqui você tem a opção, então, de editar, juntar os dois conjuntos aqui, né? Porque um conjunto aqui é um, eu coloquei de públicos semelhantes 1% e 2%, e posso juntar eles dois, então, para ficar um público melhor, né? Então, aqui também, né? E assim ele automaticamente, aqui, editar conjunto, junto os dois, e aí o que eu faço? Eu consigo também, né? Automaticamente ele aumenta o valor. Mas, não, ele aqui diz, né, que pelo valor está sendo baixo, claro, porque é um público, é um produto de um valor pequeno, então, não tem por que ficar aumentando o valor e usar o valor alto. Enquanto mais ele ficar pedindo para você mostrar aprendizado limitado, você vai cada vez colocando mais valores aqui e vai atrapalhar também, acaba não ajudando e acaba, assim, atrapalhando, acaba até, às vezes, matando tua campanha aí, o teu conjunto de anúncios, tá? Muito bem, voltando aqui, então, pessoal, só para vocês entenderem, então, para nós finalizarmos o vídeo, tá? Porque você, eu acho que deve ter conseguido já entender a fase de aprendizado e o momento que ela entra em aprendizado limitado, tá? Então, o que acontece? Evite, o que você precisa evitar, tá? O que você precisa evitar para que ele reset e volte lá no início, porque mesmo que você deixe a sua campanha rodando, ela vai atingir vendas, ela vai chegar num momento onde ela vai, sim, conseguir adquirir uma ótima inteligência e conseguir aumentar as suas vendas. Mas você precisa nunca editar a tua campanha, ou seja, mudar um criativo, mudar um criativo, adicionar um criativo, você pode. Mudar um criativo, receta a campanha, ela volta do zero, começa tudo de novo, tá? Então, evite fazer isso. Mudar o texto, mudar o texto não pode. Adicionar um texto também não pode. Você não pode mexer na estrutura da tua campanha. Num conjunto de anúncios, você pode também ir lá, mudar o nome em cima, mudar somente o nome ali, você pode, não pode editar o nome na campanha, lá no conjunto de anúncios, mudar a estrutura lá dentro, tá? Ou seja, mudar o texto na campanha, você pode ali, tá? No conjunto de anúncios, a partir dali, você não muda mais nada. Não muda texto, não muda imagem, não muda link, não muda nada. Se fizer isso, a tua campanha, ela volta na estaca zero e começa tudo de novo. Então, eu aconselho você, sobe tua campanha, faz seus testes de criativo, faz, mantém o que tá vendendo, o que não tá, tira fora, duplica o que tá vendendo, que é o que a gente ensina e mostra a você a fazer, e mantém sempre aquele orçamento ali, tá? Há uma observação que às vezes você pode fazer, duplicar a campanha, e na campanha anterior, você pode, de repente, juntar os dois públicos, assim, pra fazer um teste. Assim, você duplicou a campanha, e essa campanha aí, se ela não voltar mais a vender, tal, você já tem uma duplicada, que essa vai continuar dando sequência nas suas vendas, tá? Então, eu espero ter ajudado pra que você consiga entender agora aí, essa nova período, essa nova fase aí, que entramos aí em aprendizados, aí novamente, voltou aí ao Facebook, tá? Marketing digital, a gente tá fazendo muitos vídeos sobre isso, em breve vem o conteúdo aí, método subindo vendas, pra você que quer aprender a subir vendas, a fazer vendas, ter produtos validados, produtos que vendem de verdade, então, quero convidar você a participar de um grupo que tem aqui embaixo, o link vai estar ali, marketing digital, lá dentro desse grupo, nós vamos avisar quando vai sair esse método aí, tá? Então, se prepara, participe, grande abraço pra você que assistiu o vídeo até agora, forte abraço mesmo, e até o próximo vídeo, Fui!